Que isso? É um compasso de vidro? Não! Ela não vai destacar essa bola de vidro com a mão sem lu... Mas se esse vidro quebrar... Maluco! Não é possível! Vai brocar... Vai brocar a garrafa de vidro agora? É uma broca manual de vidro que não quebra a garrafa também? Ah, não! Preciso testar esse negócio! Compasso fatiador brocador manual de vidro, Ramon. Já passou mó perrengue uma vez pra furar com uma furadeira com uma broca especial. Imagina com a mão, Ramon. Duvido isso aqui funcionar. Essa aqui é a broquinha? Ou essa? Nossa! Essa aqui é uma ponta de arpão, hein? Eu já vi uma broca dessa. Será que é diamantada? Já furou o concreto também. Parece muito. Ó, essa aqui, ó. Ela fez aquele corte. O que é isso, Ramon? Bota uma mangueira aqui. Isso aí é o mandril. Bota esse bagulho aqui. E tem várias paradas. Ó, esse aqui é o de cortar aquela chapa de vidro. Esse aqui eu não sei o que é pra futucar alguma coisa. Ah, esse aí é o punção, ó. E ele é ajustável, ó. Ele vai pra frente e pra trás. Ah! Esse aqui você trava, pum. Aí você vem com o compasso. Faz a voltinha. Nossa, ele trava bem, pelo menos na madeira. Mas a gente não tem uma chapa de vidro daquelas pra testar. A gente vai testar essa broca aqui, que pra mim foi o mais surpreendente. Vamos lá, Ramon. Já estamos com a nossa garrafa aqui. Fazer igual a chinesa, Ramon. Garrafa. Coloca aqui, ó. Utilizando o seu próprio calcanhar. Ó. Era pra vir uma alavanquinha aí, não era, não? Não, assim, uma alavanquinha. Tipo, pra parafusar aqui, ó. Uma maçã. É verdade, né? Porque assim fica meio ruim. Tem até a rosca. Vê se tem ali, Ramon. Ah, tá aqui, mano. Uma nivelinha. Que isso, agora eu tô todo poderoso, brocador de garrafas. Pô, então vamos lá, né? Minha pau, isso aqui vai funcionar, cara. Tá saindo os vidrinhos, já. Como a moda antiga, tempos medievais. Caralho, pior é que tá, meu irmão. Já fez um... Nossa, mas é muito burro. Se tivesse um negócio pra segurar aqui, ó, Ramon. Meter uma pressãozinha. A ponta tá quase varando, hein? Será? Já tô um profissional. Se tudo der errado, eu vou trabalhar na fábrica do AliExpress lá já. Caralho, a quantidade de vidro que sai. Nossa, tá doendo a minha mão aqui. Então a gente pode pegar um alicate ali, irmão. A gente pega aqui. Pode ser. Vamos lá pra nós, por favor, irmão. Vamos lá. Furou, furou. Já furou, Ramon. Tá dentro. Mas será que furou? Parece muito. Parecia tá lá dentro a ponta. Nossa, tá quase. Não, na moral, eu tive uma ideia, Ramon. Vem na minha. Viva a tecnologia. Caraca, como que não fura esse bagulho? Nossa, que trabalho desgraçado pra furar uma garrafa. Na moral, impossível que aquele vídeo é verdadeiro. Olha a profundidade disso aqui. Dá um zoom, Ramon. Tá muito fundo, ué. Vamos tentar com a furadeira aqui. Será que com água vai mais rápido? Porque ele resfria. Eu acho que sim. Pegar ali. Vamos lá, Ramon. Nossa senhora. Será que é mais rápido? Caraca. Agora essa bundinha vai se ver comigo. Agora entrou. Aleluia. Caramba, você viu a diferença que faz usar água pra furar vidro? Mas você não sabia, hein? Mais uma que eu aprendi com o Ramon aqui. Conclusão. Que a broca sim, tá testada, é aprovada, funciona. Agora esse aqui eu achei totalmente inútil. Funciona, mas vai demorar uma vida.